Bom, com o término de mais uma temporada, os times começam a se reestruturar e começam as diversas especulações na imprensa, nas redes sociais, sobre jogadores saindo ou chegando nos clubes brasileiros. Jogador A ou B sendo negociado com o time X ou Y, especulações pra cá, respeculações pra lá, e a bola da vez é justamente o principal ativo do Esporte Clube Internacional, Iuri Alberto. A informação que surgiu nos últimos dias é de que o Internacional recebeu uma proposta do Zenit, clube que hoje está o Claudinho, ex-RB Bragantino, fã dos destaques do futebol brasileiro. Esta proposta seria de 14 milhões de euros, de euros, desculpe, aproximadamente 90 milhões de reais. Mas afinal, houve esta proposta ou não houve? Afinal, estamos numa época um tanto quanto complicada pra nos basearmos se realmente o jogador vai pra clube A ou B, pois são muitas especulações. A informação que eu tenho neste momento, não há proposta. Houve uma sondagem do Zenit. Não há proposta oficial, com papel timbrado, tá aqui, a gente oferece isso. Houve uma sondagem, realmente, na casa dos 14, 15 milhões de euros. 14 milhões, como falei, dá na casa dos 90 milhões de reais. E o Inter tem 75% do passe do Iro Alberto. Então, o Inter ficaria com 75% deste valor. Não é o valor que o Inter está querendo. O Inter espera receber, numa negociação, 20 milhões de euros, fechar uma negociação de 20 milhões de euros por Iro Alberto. A diretoria colorada sabe que é o principal ativo, é o principal destaque do clube hoje. E também com a venda, por exemplo, do Vinícius Melo e outras negociações que o Inter fez durante este ano e com alguns cortes de gastos, o Inter pretende fechar o ano com os 90 milhões de reais de faturamento, que estava esperando em seu planejamento inicial com essa gestão. Fechando com este valor, o Inter pode se permitir manter o Iro Alberto por mais uma temporada. Agora não há informação, agora é palpite. Se vier uma proposta de 20 milhões de euros, não 14, 20 milhões de euros, o Inter vende o Iro Alberto. Independente dos 90 milhões de faturamento, independente da vontade de realmente querer manter o atleta na próxima temporada, devido à sua importância dentro do campo e devido ao entendimento da diretoria colorada de que ele pode render mais também aos cofres do clube, mas se vier 20 milhões de euros, não tem como o Inter nacional recusar uma proposta dessas. A informação é da sondagem ao atleta e 14, 15 milhões de euros. O palpite é que se vier por 20, o Inter acaba negociando. Lembrando que o próprio presidente Alessandro Barcelos falou em entrevista ao canal dos dois que pretende manter o Iro Alberto por mais uma temporada, mas vindo o valor muito mais alto, é muito difícil segurar, ainda mais dadas as circunstâncias, a falta de poderio financeiro do Internacional. Antes de seguirmos com as informações por aqui, eu te convido, é a tua primeira vez chegando por aqui pelo canal, tá gostando? Clica aqui embaixo em inscrever-se e já deixa o teu like nesse vídeo. Não esquece de clicar no sininho também aqui embaixo, eu sei que é chato toda hora eu pedir isso, mas clica no sininho que tu vai receber todos os vídeos e lives novas, notificações no teu celular, no teu computador, na tua televisão. Quem também pode estar vindo para o Internacional, está muito próximo do Inter, inclusive estava no jogo de despedida no Beira-Rio agora, o Inter Atlético-Eniense, que infelizmente o Internacional perdeu, é D'Alessandro. O D'Alessandro, na manhã desta terça-feira, utilizou suas redes sociais para se despedir do Nacional do Uruguai. Assim, encerra o vínculo do argentino com o time uruguaio. Na mensagem, ele agradeceu o apoio da torcida, agradeceu a oportunidade do Nacional e disse que nas vezes que teve a oportunidade de entrar em campo, ele buscou corresponder, buscou fazer o seu melhor. Hoje, D'Alessandro está muito próximo do Internacional. Eu não vou dar 100% certo, porque só tem 100% de certeza no futebol quando o contrato está assinado. Mas assim, vou dar 95% certo o D'Alessandro no Inter. O D'Alessandro já conversou com a diretoria colorada, já conversou com a sua família, agora já se despediu do Nacional. A tendência é de que o craque argentino, o ídolo argentino do Inter, acabe voltando pelos primeiros seis meses de 2022 para ter uma despedida diante da torcida. Lembrando que naquela despedida dele antes de ir para o Nacional, foi sem a presença da torcida no estádio Beira-Rio. E para encerrarmos o vídeo de hoje, nós temos também informações sobre Victor Cuesta. Victor Cuesta, que segundo Jorge Nicola, estaria sendo sondado pelo São Paulo. Mas também a informação que eu tenho é de que o São Paulo não fez sondagem por Victor Cuesta. Que isso é só uma especulação, mas que o empresário realmente teria oferecido o jogador. Não o São Paulo vindo sondar. O empresário teria oferecido o atleta ao São Paulo e alguns outros clubes. Essa é a informação que uma fonte me passou. Lembrando que o Victor Cuesta, o contrato dele se encerra na metade do próximo ano, então ele já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube. E agora sim, para encerrar, Diego Aguirre. Vai, não vai, fica, não fica. Seleção Uruguaia, ou vai sair, vai ficar sem clube. E ontem eu entrei em contato com o Jorge Américo, ele que é o empresário de Diego Aguirre aqui no Brasil. Questionei o Jorge Américo sobre a permanência do Aguirre no Internacional ou não. Como estava uma negociação com a Seleção Uruguaia? Ele vai para a Seleção, pretende ficar no Inter, como anda a situação? E o Jorge Américo me disse o seguinte, desculpe, não posso falar sobre este assunto. Então, fiz o contato com o empresário do treinador colorado, que disse que não pode se manifestar sobre o assunto. A gente sabe como funcionam as coisas do futebol. Quando o empresário, quando o agente diz que não pode se manifestar, quando há indícios de negociação, quando nós sabemos que há sondagens, e o empresário, o agente diz que não pode se manifestar, a tendência é que realmente fecha o negócio. Pratica, acompanha o vídeo até aqui, fica o meu muito obrigado. Te convido, caso seja a sua primeira vez aqui no canal, não te esquece de clicar aqui embaixo em inscrever-se. E se tu quiser se tornar membro aqui do canal, ter acesso a diversos benefícios de membros aqui no canal, clica aqui embaixo no botão Seja Membro. 15 bilhinhas por mês, pagamento no cartão de crédito, direto para o YouTube, seguro, rápido, tu tem uma série de benefícios. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.